O Clube de Desbravadores é um estilo de vida. É um órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atende meninos e meninas de 10 a 15 anos, que dedicam seu tempo, conhecimento, talento e espírito de aventura ao serviço de Deus e a servir o semelhante. Suas atividades são desde acampamentos, atividades culturais, conhecimento da natureza e até primeiros socorros. E nosso foco maior é atendimento à comunidade. Muito bem. E como foi que surgiu Clube de Desbravadores? Por que o nome Desbravadores Raízes? Raízes é porque cada clube de desbravadores recebe um nome. Dentro desse nome Raízes, aí tem as unidades, a divisão. Raízes, então a gente tem uma raiz fasciculada, raiz aquática, raiz aérea. Então, o nome é a gente que coloca. Agora, Clube de Desbravadores é uma entidade que tem mais de 100 anos já, no mundo inteiro. Nós temos o dia 28 de abril, que é o dia mundial do Desbravadores. Aqui em Tepetinho mesmo, nós tivemos uma festa muito grande em cada igreja. Nós temos três clubes dentro da cidade, que é o Raízes da Igreja Central, Rochas do Vale da Vila Isabel e Mares da Igreja da Vila Riachão. Muito bem. 7 horas e 45 minutos. Bom, e quando foi que iniciou o Clube de Desbravadores Raízes? Nós temos duas datas, porque há quase 20 anos, fundaram o Clube Exército do Rei. E alguns jovens com a ideia de trazer os desbravadores para aqui. Depois surgiu o Raízes, há 17, 18 anos. Nós estamos nessa faixa de completar. Como Clube Raízes, 20 anos já. Eu estou desde, tem 24 anos que eu trabalho no clube. Para mim é uma emoção muito grande. Eu falei de 10 a 15 anos, mas é os meninos, os adultos, toda a direção é composta com pessoas maiores de idade. Muito bem. E lembrando que o Clube de Desbravadores Raízes faz parte do projeto Vida por Vidas, né? Um excelente projeto, inclusive, que foi realizado pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul, em abril de 2005, impactado pelos resultados por parte do estado de São Paulo. Ela resolveu apoiar o projeto e aí, assim, excessivamente, se espalhou completamente. Então, eu gostaria que a senhora falasse os locais onde as pessoas podem ir para saber mais sobre o Clube de Desbravadores Raízes. E o grande dia, que vai ser quinta-feira, onde as pessoas poderão doar sangue. Olha, quem estiver interessado em colocar seus filhos no clube, por exemplo, nós aceitamos qualquer pessoa. Não tem discriminação de religião, de maneira nenhuma. Os horários de funcionamento é sábado, duas horas da tarde, na sede da Igreja Central, ao lado da Escola Adventista, e domingo, das oito da manhã, às dez e meia. E como o Clube trabalha no projeto Vida por Vidas, o projeto Vida por Vidas também é da Igreja Adventista, do sétimo dia, como você já falou. Não sei se todos sabem, mas em 2006 o projeto foi premiado pela Organização Mundial de Saúde e reconhecido. Hoje a campanha já possui 300 mil doadores cadastrados em países da América do Sul. Então é um projeto grandioso. E aqui em Tapetim nós já tivemos alguns eventos do Vida por Vidas. Por sinal, você já foi doador em uma das nossas edições em 2009. Só que agora nós estamos levando os doadores até o Emoba. Nós marcamos, fechamos com os responsáveis. E quinta-feira, dia 24, o Clube de Desgravadores, que é um trabalho que a gente está prestando à comunidade, levando até lá. Porque doar sangue não é apenas ir lá e doar o sangue e deixar no banco. Nós compreendemos que doar sangue é doar vida. É verdade, né? Doar sangue e salve vida. Sete horas e quarenta e sete minutos no programa Chicote do Povo. E quem pode doar sangue? Todo mundo pode doar sangue ou não? Em quais circunstâncias as pessoas não podem doar sangue? Olha, a pessoa para doar sangue, ela tem que ter entre 18 e 55 anos. E pesar acima de 50 quilos. Outra coisa, pessoas que são dependentes de remédio não podem doar sangue. Normalmente, só se tiver alguns dias sem tomar o remédio. Então, tem alguns critérios. E o emolbo aqui em Tepetinga é muito esclarecedor. Se você chegar lá no emolbo, aqui o emolbo não é um órgão da igreja, evidentemente. A igreja trabalha em parceria com o emolbo. Mas o emolbo tem muito folheto informativo. E um detalhe sobre a doação de sangue. Cada vez que você doa sangue, o emolbo realiza vários exames. E você recebe o resultado dos exames de volta. E nós, da Igreja Adventista, somos os grandes incentivadores dessa campanha. Porque nós entendemos que Jesus doou tudo para a gente doar um pouco. Então, doi sangue, doi vida. Diretora, com toda a sua experiência nessa área, qual a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que têm medo? Ah não, agulha, vai doer. Eu doar meu sangue. Qual a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas? Doar sangue não dói. De maneira nenhuma. E no momento que você está amassando aquela bolinha ali para o sangue sair de sua veia, nós lembramos de quantas pessoas estão em hospitais necessitando de sangue. E saber que aquela bolsa de sangue pode salvar a vida de uma pessoa é um privilégio muito grande. Não ganhamos nada por isso. Nós temos o privilégio, eu estou com 43 crianças na rua apelando e pedindo. Doi sangue, doi vida. Vá até o Imoba dia 24 e faça a diferença. E eu quero convocar a população de Itapetinga. Vá até o Imoba, doe um pouco do seu sangue e lembre-se que Jesus doou tudo para você doar um pouco. Então que coisa bonita, viu? Me resta parabenizar a senhora e toda a equipe do projeto Clube de Desbravadores Raízes por este excelente trabalho que vem realizando em Itapetinho. Imagine, você está em casa, é abordado por uma criança, dizendo para você doar sangue porque é importante. Bom, vamos reforçar mais uma vez o convite do local e horário onde ocorrerá essa doação de sangue. Vai ser no dia 24 agora, quinta-feira, das 8 da manhã às 12 e das 2 às 5. O local é o Imoba, o Imocentro de Itapetinga, fica ali na parte do SUS do Hospital Cristo Redentor. Quando você entra ali na parte do SUS, em frente, você já vê o nome Imoba. Então compareça lá. Outra coisa, as pessoas, ah, não vou doar sangue, meu braço vai doer, eu vou trabalhar. Quem doa sangue recebe um atestado para ser dispensado do trabalho.